Declaro aberto a oitava reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados registrem sua presença biométrica no terminal. A presidência, nos termos para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes, para que eu possa fazer leitura de requerimentos. Bom dia a todos e a todas. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, seja encaminhada a mineradora Vale, pedido de informações consubstanciando no envio da relação de todos os funcionários que atualmente trabalham na Vale e que no passado trabalharam em órgãos públicos, em especial a Agência Nacional de Mineração e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Solicito que esse requerimento também seja encaminhado direto à diretoria da Vale. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado... Tem mais um? Então, a leitura de mais um requerimento aqui do deputado Noraldino Júnior. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a pedido de informações consubstanciado no envio de cópia de todos os processos de licenciamento da barragem B1 da mineradora Vale, suas ampliações e revalidações. Observação. As cópias solicitadas desse requerimento não são referentes à licença de descondicionamento, e sim de todos os processos de licenciamento ambientais e pareceres que tramitaram, tanto na Supran quanto no Copan. Todos os documentos referentes à barragem B1. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo agora a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a situação da barragem de exploração de minério de níquel situado na cidade de Fortaleza de Minas, atualmente desativada, no sentido de apurar eventuais riscos de rompimento da referida barragem ainda. Avaliar se foram adotadas todas as medidas de prevenção, bem como verificar a existência de planejamentos para o descomissionamento dos rejeitos. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, eu coloco em votação os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Maria Campos. Requer que seja realizada audiência pública no município de Sarzedo, para debater o processo de renovação do licenciamento ambiental da empresa Ecovital no município de Sarzedo. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Só, deputado Bruno, queria, se o V. Silêncio pudesse, um minutinho só, eu finalizo agora. Eu só queria chamar a atenção dos colegas, está aqui a Maria Dauce da ANDA, uma ambientalista respeitada por todos nós, por todos os ativistas e também pelo poder público. Nós estamos em uma luta hoje, deputados, para que seja mantido o veto do governador Zema em referência ao processo que está tramitando da prescrição intercorrente. Só para eu poder explicar e quem puder acompanhar, esse processo, diferente do que está sendo colocado, esse processo tem um impacto direto em 60 mil, eu estou falando somente na Secretaria de Meio Ambiente, somente nos autos de infração, anistia, deputado Oswaldo Lopes, de 60 mil processos, é uma anistia direta, uma vez que o Estado já mostrou que não tem capacidade e estrutura suficiente para julgar os autos de infração no prazo... Deputada Bia, queria, deputada Bia, convidá-la para participar aqui. Nós estamos falando, deputada Bia, sobre o hoje deverá ser votado o veto ao processo da prescrição intercorrente. Eu estou querendo dizer aqui, estou explicando, que esse veto deve ser mantido. Caso contrário, nós iremos julgar fora o trabalho de todos os policiais ambientais, de todos os fiscais e daqueles profissionais que lá atuam. O impacto direto em 60 mil processos ambientais, dentre eles, deputada Beatriz Serqueira, está o processo do rompimento da barragem de Miraí, que também, se esse projeto for aprovado, se esse veto for derrubado, nós estamos aí dando anistia a esses processos. Eu quero dizer que eu concordo que há necessidade de mudar. Não é possível um empreendedor, um cidadão que é autuado, demorar aí seis, sete anos, como está acontecendo hoje, para ser julgado. E as autuações, elas têm a correção monetária e juros. Eu sou a favor, e já conversei dentro da Secretaria de Estado, dentro do governo de Estado, deputada Beatriz Serqueira, que, passou de três anos, passou de três anos, passa a não contar mais a correção monetária e nem juros sobre os processos que estão em tramitação, os autos de infração que estão em tramitação. Eu sou a favor, corte a correção monetária e os juros, que o Estado tem que se mostrar eficiente para julgar em tempo hábil todos os processos. Outra coisa que estão falando, e eu escutei aqui, é que esse processo impede os empreendedores de desenvolverem as suas atividades. Não tem impedimento nenhum. O processo, quando ainda está em julgamento, não impede o empreendedor de ter a certidão negativa. Então, eu acredito que o projeto tem um valor. Deputado Gustavo Santana, nós estamos falando aqui sobre o veto, que vai ser julgado possivelmente hoje, sobre a prescrição intercorrente. Eu estou dizendo aqui que esse veto, se não for mantido, se for derrubado, nós estaremos dando amnistia a mais de 60 mil autos de infração só no meio ambiente. É uma renúncia de receita de aproximadamente 700 milhões de reais. E o Estado, no meio dessa crise econômica. Então, o que eu estou dizendo, deputado, eu sou a favor de nós lutarmos aqui para que a Secretaria do Estado seja reestruturada. nós possamos dar condições e tecnologia suficiente para que os autos de infração sejam julgados com mais rapidez e a gente possa aqui dar mesmo um prazo. Olha, vamos dar um prazo aqui de cinco anos para todos os processos. E a minha proposta é um prazo de cinco anos e que, a partir do terceiro ano, seja cortado a atualização monetária e também os juros que incidem sobre esses autos de infração quando eles são julgados lá na frente. E sou a favor que isso seja dado, essa amnistia da correção monetária a partir do terceiro ano e dos juros sejam dados em todos os processos que estão lá e que já passaram dos três anos. Agora, eu quero falar não só do impacto financeiro, eu quero falar do impacto ambiental. Nós, anistiarmos e derrubarmos esse veto, nós estamos dando o seguinte recado para toda a sociedade. Podem cometer crimes ambientais no Estado de Minas Gerais. Porque, deputado Gustavo Santana, nós estamos sobre a lei de responsabilidade fiscal no limite prudencial. Não há possibilidade do Estado contratar mais pessoas. E o Estado já se mostrou ineficiente de julgar as multas em tempo hábil. Como a gente vai passar para a população um recado desse? Após o rompimento da barragem de Brumadinho, após o rompimento da barragem Mariana, nós estaremos dando um recado muito triste para a sociedade, que no Estado de Minas Gerais pode-se cometer crimes ambientais. Deputado Gustavo Valadares, nosso líder que está aqui, nós estamos falando aqui, deputado Gustavo Valadares, sobre o veto ao processo da prescrição intercorrente. Eu estou dizendo que eu sou a favor, deputado, que o deputado Gustavo Valadares é presidente aqui da CPI, líder do nosso bloco. Estou dizendo, deputado Valadares, que eu sou a favor da anistia, da anistia de toda atualização monetária e de todos os juros, de todos os processos que passaram de três anos que estão em tramitação na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Mas nós estamos aqui, o Estado está no limite prudencial, na lei de responsabilidade fiscal. O Estado não pode contratar mais pessoas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com sua estrutura precária, já mostrou que não tem condições, com essa estrutura, de julgar aqui todos os processos em tempo hábil. Então, deputado, agora nós darmos o recado para a sociedade, derrubar o veto é dar o recado à sociedade que aqui em Minas nós estamos autorizando os crimes ambientais. Não há punição para os crimes ambientais no Estado de Minas Gerais. Então eu peço a todos os deputados que estão acompanhando para que possam prestar atenção. Eu sei que não é a intenção do proponente, nós sabemos que o deputado Inácio Franco é um deputado muito atuante, eu, particularmente, gosto muito dele, tenho uma admiração muito grande por ele, mas esse processo é muito prejudicial, esse projeto é extremamente prejudicial ao Estado de Minas Gerais, não só financeiramente, mas, principalmente, ambientalmente. Eu passo a palavra aqui ao deputado Oswaldo Lotto para fazer suas considerações. Bom dia. Eu gostaria de saudar e desejar boas-vindas aos alunos do nono ano da Escola Celso Machado. Sejam bem-vindos à casa. Noraldino, mediante tudo que V. Exª explanou, e de forma muito assertiva, e aproveitando a presença, da Alce aqui, da ANDA, pode contar com o nosso total e restrito apoio para que esse veto hoje seja mantido. Nós vamos fazer já uma articulação, Noraldino. Até conto, com a sua ajuda, com o Raul Belém, Gustavo Santana, para que nós consigamos passar a mensagem para os demais deputados da importância da manutenção desse veto. Então, é isso. Fica aqui a nossa mensagem, a mensagem objetiva, mediante tudo que o Noraldino já explanou de forma assertiva, inteligente. Não tem nem mais o que falar, Noraldino. Você realmente brilhou. E conte conosco, V. Adalce. Nós vamos lutar muito por isso. Muito obrigado. Passo ao deputado Raul Belém, que é usado a palavra. Eu agradeço a presença aqui do deputado Raul Belém. Volto. E quero também agradecer a presença dos alunos do nono ano da Escola Estadual Celso Machado. Agradeço a presença de todos vocês nessa importante comissão de meio ambiente. Deixo aqui o convite para participar das outras comissões, das outras reuniões, que acontecem todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Então, vocês estão convidados aqui a participar dessas importantes discussões ambientais e parabenizar aí a professora por trazer esses alunos até aqui. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.